Oi meninas, tudo bom com vocês? Olha só, mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo hoje é basicamente de dicas e explicações. Como vocês viram, ontem a gente teve o casaco masculino, o casaco do Kim, como vocês viram, e eu não tive tempo de... No vídeo eu apenas expliquei por alto, então resolvi fazer um vídeo explicando novamente. Aliás, esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo sobre esse casaco e dessa vez, meninas, eu vou deixar todas essas dicas por escrito lá no meu blog e você vai poder conferir, tá bom? O passo a passo da receita eu já tô fazendo o terceiro vídeo, tá? Eu já fiz três, já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo sobre esse casaco e é um vídeo bem interessante porque é um projeto muito simples, muito fácil de fazer. Então, se você já gostou desse vídeo, deixa o joinha caprichado, se inscreve no canal se não é inscrito e, por favor, compartilha nas suas redes sociais, segue a gente lá. E se você fizer, me manda as fotos, tá? Bom, pra começar, esse é um casaco interessante. Ele tem esse ponto aqui, olha, que tem uma textura, deixa eu ver se eu consigo... Olha, ele fica essa textura aqui, ó, com essas nervurinhas aqui, ó. É um ponto bem interessante, tá pra fazer casaco de bebê, casaco feminino, bolsa, um monte de coisa. É um ponto... é um ponto barra, só que não é um ponto barra elástico, porque eu não... A separação entre uma... entre um relevo e outro é grande, no meu caso aqui, mas você pode fazer, tá? E com relação a materiais. Meninas, pra fazer um casaco masculino, adulto, pra um homem que... Uma pessoa que tem entre 97 e 112 de tronco, você vai levar aproximadamente entre 25 e 28 novelos de lã de 40 gramas. Aí você vai me perguntar, Gleia, que lã eu vou usar? Olha, você vai procurar no novelo a agulha, que o meu lã que leva é a agulha número 4, pra levar essas quantidades. Aí caso você encontre uma lã um pouco mais fina, você vai fazer a conversão. Tem aqui as novelas de 100 gramas, que ela é bem grossa. Aí você faz a conversão de quantos gramas você vai precisar, e aí você compra. Na dúvida, compra sempre um novelo a mais, porque é melhor sobrar do que faltar, tá bom? 5 botões ou um zíper, se você preferir. No meu caso aqui no Duquim, eu vou colocar... Eu não vou colocar nada, eu vou simplesmente passar uma costurinha aqui na frente. Porque, como é pra uma boneca, não tem necessidade dele ficar aberto. Ou então deixa ele abertinho, não tem problema. O Kim não tá... O Kim não diz ainda o que ele quer. Bom, vamos lá. Vamos fazer agora um começar. Eu vou iniciar ele por uma... Eu inicio meu por uma correntinha aqui embaixo. Importante, a agulha que você for fazer pra começar, ela tem que ser um pouco mais ajustada, que é que você vai trabalhar ao longo do trabalho. Então, se você tá usando uma agulha número 4, pra fazer a execução do seu trabalho, por exemplo, você começa com uma agulha 3,5. E faz a primeira carreira de ponto alto com ela. E as demais carreiras você vai fazer com a agulha mais grossa. No meu caso, eu iniciei o meu aqui com a agulha 1,25, que era a que eu tinha em casa. Aí eu saí de casa e encontrei uma agulha da Círculo, número 2 milímetros, olha. E eu comprei a minha agulha número 2 milímetros e fiz o meu trabalho inteiro. Eu fiz a primeira carreira inteira com a agulha número 1,25 e o restante do trabalho inteiro com a agulha 2 milímetros. Eu usei a linha Cleia, tá? Usei Cleia 1000 com a agulha número 2. A galera disse que detesta. Na verdade, gente, o efeito do ponto fica bonito quando ele fica assim, parecendo uma lãzinha. E o efeito que eu preciso na foto é que ele pareça como uma lãzinha, tá? Como eu não tenho uma lã fininha como essa aqui, tive que fazer essa improvisação, tá certo? Então, dica número 2, usa sempre uma agulha mais fina pra começar e uma agulha mais grossa pra concluir o trabalho, tá certo? Deixa eu ver o que mais você tá pra fazer. Ah, e faz sempre algumas correntinhas a mais. Por exemplo, se você tem 97, você vai fazer 5 centímetros de correntinha, algumas correntinhas a mais sempre, tá? No meu caso aqui, eu levei, eu não lembro mais quantas correntinhas eu levei, eu sei que aqui 15 com 15, 30, 30 com 30, 30 com 30, 60. Eu tenho aqui em torno de 75 pontos aqui nessa minha aqui. Então, eu fiz mais ou menos 75 pontos aqui nessa minha. Então, o que que eu fiz? Eu dividi as minhas partes, pra fazer essa conta é bem simples. Eu anotei quantas correntinhas eu levei no início, dividi por 2 e depois eu dividi por 2 novamente. Que aí eu tive exatamente a quantidade que eu ia levar em cada lateral da frente e a que eu ia levar nas costas. O que que eu fiz depois? Eu peguei a minha régua e medi. Você vai medir o que equivale a 5 centímetros. Esses 5 centímetros são importantes porque o homem não tem, apesar do homem não ter seios fortes como a gente, eles têm a lateral do corpo um pouco mais larga do que a nossa. E aí, você precisa fazer esse detalhe aqui da cava, essa abertura aqui da cava, tá bom? Então, você marca, faz todas as amarrações e aí trabalha a frente até chegar à altura daquele ossinho, na frente, aquele ossinho da clavícula e para. Você pode trabalhar já fazendo a diminuição aqui, é só você ir matando um ponto, diminuindo um ponto, um ponto, um ponto, até chegar onde você quer. E nas costas, faz os dois lados, reserva. Nas costas, pra fazer, o que eu vou fazer? Eu faço a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui na frente. Quantas carreiras vai lá ir? Não sei, vai depender do seu trabalho, da pessoa que você tá fazendo. Como está sendo um vídeo que a menina me pediu pra explicar como fazer, eu tô explicando apenas, tá? Quando eu chegar na mesma altura da frente, eu vou trabalhar apenas em cima do ombro, com a largura que eu preciso de ombro, e vou fechar aqui em uma costura. E aqui tá feito. Eu trabalhei o meu assim, eu não deixei costura nas laterais, acho que é que as costuras enfeiam o trabalho de algumas vezes, dependendo do fio que você tá usando. E tá pronto. Pra manga, eu vim uma dica, mas uma dica especial. A mesma quantidade de pontos que eu levei aqui na frente, numa das partes da frente, é a que eu vou usar no meu início da manga. E vou trabalhar. Por exemplo, aqui no meu caso foram 15 correntinhas. Eu levei 15 correntinhas pra fazer a minha parte da frente. Aqui vou levar 15. Eu levei 30, eu vou fazer 30. Foram 20, eu vou fazer 20. E por aí vai, tá certo? E a quantidade de carreiras que eu vou levar? Eu vou precisar exatamente da mesma quantidade de carreiras que eu levei pra fazer a minha frente. Eu levei 20 carreiras pra fazer a minha parte da frente, até chegar à altura da decote. Eu vou fazer 20 carreiras aqui até a mesma altura. Eu precisei de 30, mesma coisa. A base da manga é a mesma da frente. Vai levar a mesma quantidade de linha, vai levar a mesma quantidade de carreiras, a mesma quantidade de pontos. É igual. Pra fazer essa parte aqui, que é a diminuição, que eu vou encaixar aqui na cava, o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou pegar a minha parte das costas e vou contar quantas carreiras eu dei. Agora, como é que eu conto carreira nesse trabalho? Pelo avesso. Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas olha, eu vou deixar numa foto, lá no meu blog, olha. Tá vendo aqui, ó? Fica esses buraquinhos aqui. Vão ficar essas abinhas por dentro do trabalho. Que são onde você deixou o ponto, fez o ponto em relevo. Você vai contar quantas abinhas dessas aqui você levou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e por aí vai, tá certo? Aí você vai vir aqui e contar. Quantas eu levei? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu levei cinco. Eu venho aqui e conto uma, duas, três, quatro, cinco. Mesma quantidade. Fiz isso. Aí eu vou costurar. O que que eu sugiro pra costura? Aí outra coisa. Essa diminuição de um lado e outro. Lembra que aqui embaixo eu deixei cinco centímetros separando? Eu vou tirar três e meio de um lado, três e meio do outro. A quantidade de pontos que eu tirar aqui embaixo vai ser a mesma que eu vou dividir por dois e tirar nas laterais. Tá certo? Fez isso. A gente vai pra pregar. Eu não quero pregar com agulha de crochê. Vou fazer as duas mangas iguais, separar. E eu não quero fazer a pregar com agulha de crochê. Eu vou pregar a minha com linha de costura. Agora, vai dar certo. É melhor que eu pregue com crochê? Vai depender do fio que você tá usando. Do resultado que você quer. Eu quero que o meu fique com o resultado mais perfeito possível. Então, eu vou usar a linha de costura. Lembrando que, tá trabalhando com lã, qualquer lã acrílica, lã sintética, não é linha de algodão, não usa linha de costura. Costura com linha de crochê, que aí você, com linha de algodão, com linha de crochê, com linha cleia. Você procura a linha que estiver mais próxima do tom da sua lã e você faz a costura com ele. Que aí, gente, não vai ter perigo. A linha de costura, ela vai cortar o fio de lã muito fácil. São os dois fios sintéticos. Vai cortar muito fácil, você vai ficar com a peça perdida. Vai ter que fazer costura depois. Isso aí não é interessante. Vamos lá. O que que tá faltando? Deixa eu ver. Ah, com relação. Carcela eu já ensinei a fazer aqui em outro vídeo. É a mesma coisa pra homem e pra mulher. E com relação a acabamento, a gente vai trazer todos os acabamentos em ponto baixo, tá bom? Aqui embaixo na minha barra, eu não vou fazer, porque já ficou muito bem feitinho, tá certo? Eu vou fazer apenas o acabamento aqui em cima em ponto baixo. Eu vou fazer algumas carreiras em ponto baixo aqui. Pra ficar bem feitinho, ficar como se fosse uma golinha. Eu quero que fique parecendo uma gola. E na manga, aqui, eu também não vou fazer, porque já ficou perfeito, mas você pode fazer. Nesse modelo, ele tem bolso, como vocês viram aí na foto. E o que eu vou fazer? Metade da quantidade de pontos que eu levei na frente da minha frente, vai ser a largura do meu bolso. Se eu levei 15 pontos aqui, eu vou fazer 7 pontos aqui. Vou fazer, levei 15 pontos, eu vou fazer 7. A medida do bolso é sempre nessa metade aqui. Aí você me pergunta, como é que eu vou apregar? Separa a quantidade, centraliza bem ele e costura. Mas costura com um fio de fora à parte, não usa a mesma linha, senão vai ficar... Dependendo do fio, se for um fio mais fino, pode usar à vontade o mesmo fio. Se for um fio muito grosso, não usa, tá? Escolhe um fio mais fino pra costurar. Aprega seus botões. E a quantidade de carreiras do bolso? O que eu vou fazer? De acordo com o que cubra a sua mão, ou então o celular, ou o que você for colocar no bolso, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha servido, que tenha sido útil. Mas, gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai lá no blog, que tudo isso vai estar por escrito. Eu gravei esse vídeo apenas pra explicar pra vocês como é que eu vou terminar esse casaco aqui do Kim, tá? É meio difícil, mas a gente consegue, tá bom? O que eu vou fazer agora é costurar. Eu... Uma dica importante. Pra costurar crochê, trabalha sempre com o fio assim, ó. Linha de costura assim, tá, ó? Feito dessa forma. E quando você dá o primeiro ponto no crochê, no meu caso, eu vou dar o primeiro ponto aqui na minha peça aqui, ó. Nesse ponto, eu passo a minha linha inteira. E pra que o meu fio não se solte, eu tenho um nozinho ali, eu passo dessa forma, ó. Tá certo? E a partir daqui eu vou costurar. Como? Vou sentar a minha peça aqui, direito com direito. E vou costurar. Costura. Prende um aqui e um lá, um lá e outro cá o tempo inteiro, até ter o comprimento. Meninas, é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada pelo carinho. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, me deixem aqui nos comentários. Que vai ficar muito feliz em responder todas as perguntas, todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. E por favor, me manda a foto, você que me pediu pra ensinar esse vídeo novamente, tá bom? Eu quero muito ver como ficou o casaco do seu filho. E se você quiser fazer pra você, as dicas são as mesmas, o passo a passo é o mesmo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo, meninas.